Oi, gente! Seja bem-vindo aqui ao canal e a gente vai ver pra mais um treino de LPF aqui no canal. Esse treino a gente vai fazer deitada, postura deitada, então é bem mais confortável pra quem não consegue ainda fazer um vácuo em pé ou que sente desconforto nas costas. Se você tá aí desse jeito, tentando treinar em pé, sentindo muitas dores, faça o treino deitada pra melhorar a sua consciência corporal, pra tonificar a sua musculatura interna, melhorar as suas dores nas costas e você vai mudando aí as posturas, tá? Eu vou passar as posturas mais básicas aqui pra vocês poderem fazer aí na sua casa com segurança. Vamos lá, Lê? A gente vai deitar pra começar com um alongamento, tá? Puxa suas pernas, dá uma alongada na sua lombar, balança de um lado pro outro. Solta uma perna no chão, estende uma, deixa a outra avançada. Vai, pode ser esse aqui primeiro. Então, a gente faz o outro. Relaxa seu lombar. Se precisar, no final do exercício, você faça esse também. Vira pro outro lado devagar. Deita pro outro lado. Solta as costas aí no chão. Solta o quadril. Relaxa. Aí, volta devagar. Abraça só um joelho e a outra painel que você estende. Segura um pouquinho. Vai trabalhando a sua respiração no treino, tá? A respiração do LPE é que a gente puxa o ar no peito, aqui no tórax, na caixa torácica. E não expande a barriga, tá? É uma respiração diferente. A gente solta, troca a perna. É a respiração que eu falo que a gente deveria fazer durante o dia, mas já me perguntaram assim, Vivi, eu tenho que ficar puxando o ar no peito, soltando. Quando você cria a consciência corporal, sem pensar na respiração, você vai fazer de forma mais correta, sem precisar puxar o ar com força. No treino, a gente faz, pode soltar, a gente faz uma respiração um pouco mais forte, né? Puxa o ar, exala, pra você ir treinando essa respiração no treino. É um treinamento respiratório e postural. A gente vai começar, então, deitado. Coloca seus pés conectados com o chão dele. Ó, posição aqui do quadril, posição aqui dos joelhos. Um palmo de distância entre os joelhos, que é mais ou menos a largura aqui do quadril, tá? Posição dos pés, a mesma coisa. A posição dos pés vai ser com o joelho mais estendido um pouco aqui, ó. Ele tá flexionado, mas não muito flexionado. Coloca um pouquinho, tá? Calcanhar conectado com o chão, ponta do pé pra cima. Palma da mão no chão, a gente vai começar com a palma da mão no chão. Cabeça, ela vai empurrar pra onde está apontando, sem subir o queixo, tá? Faz esse crescimento artificial aqui do pescoço. Vamos começar? Puxa o ar aqui no peito, inspira, exala. A gente vai começar com o crescimento respiratório. Só puxando e soltando o ar. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Vai puxar o ar em dois tempos. Inspira, lê. E vai soltar em quatro, cinco. Solta. Inspira. Inspira pelo nariz. Exala, fazendo a letra A. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Inspira, puxa o ar no peito. Exala. Ó, a mão vai descendo aqui no abdômen. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Se você ainda faz a respiração com a barriga, vai treinando. Se concentra, pode fazer, hein? Vê. Inspira. Se concentra na hora da aula, na sua respiração. Puxa a respiração lá para o peito. E vai exalando. E você vai conseguindo fazer a respiração com o bórax, tá? Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Se precisar, coloca a sua mão aqui na barriga. Coloca a outra lá no peito. E vai treinando a sua respiração, tentando puxar mais no peito. Valeu. Exala. A mão do peito vai mexer mais, não a mão que está na sua barriga, tá? Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Olhar lá para o teto. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Mais uma. Inspirou. E exalou. Fazendo a letra. Aí. Posiciona suas mãos na frente da cristo bríaca do quadril. Aqui, tá? Bem na frente do ossinho. Com mais ou menos uma régua de distância do quadril. Entre as mãos. Imagine você abraçando uma bola de pilates. Empurra essa palma da mão para onde ela está. Virada. Para baixo. Lá para os pés. E empurra o cotovelo para fora. Cresce a cabeça para o alto. Empurra seu calcanhar contra o chão. Tá? Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Inspira. Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha o peito alto. Exala. Puxa o ar pelo nariz. Exala. Também na letra A. Bloqueia a respiração. Apneia. Abre lentamente as costelas. Mantenha essa ativação de mãos e cotovelo. Inspira pelo nariz. Exala. Continue empurrando o calcanhar contra o chão. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira pelo peito. Exala devagar, lentamente. Bloqueia a respiração. Apneia. E depois você abre as costelas com o seu abdômen relaxado. Inspira, enche o peito, cresce. E na exalação, empurra as mãos na frente do manilo. Empurra a cotovelo para fora e a palma da mão para cá. A palma dela está apontando. Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha o peito alto e exala. Para você se sentir bem aqui, ativando o transverso. Inspira pelo peito. Exala. Pés continuas, conto conectado. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Terminou de exalar? Bloqueia a respiração. Apneia. E depois vai abrindo as costelas devagar. Segura três segundos. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, puxa o peito. Exala devagar. Mantendo o peito alto. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia a respiração. Apneia. Abre lentamente as costelas. Continua ativando o serrátil. Inspira, enche o peito, cresce. E na exalação, alguém vai levar as mãos lá no chão. Aqui a tendência, ó, é a gente deixar o braço e o ombro longe da orelha. Pode até descer mais o braço, se você quiser. Não tenha as mãos conectadas, uma virada para a outra. Empurra agora, ó. Se você, inclusive, quiser deitar perto de uma parede, você empurra a parede lá atrás, tá? Como se você quiser se abrir. Cabeça para o alto. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Exala, ombro longe da orelha. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Inspirou. Exalou. Bloqueia, apneia. Abre lentamente as costelas. Segura a ativação. Continue empurrando esse cotovelo para fora para ativar o serrátil. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Inspira, puxa o ar lá para o peito. Exala, fazendo a letra. Inspira pelo peito. Exala. Terminou de exala, bloqueia a respiração. Não puxa mais o ar. Abre e devagar suas costelas. Segura, segura, segura. Inspirou. E na exalação, ela vai trazer as mãos lá no chão, para o lado do quadril novamente. Por que ela trouxe a mão para cá? Porque agora a gente vai fazer uma elevação pélvica. E posiciona os pés aqui, ó. Mais perto do seu quadril e mais aberto. Sabe a posição ginecológica? Então, você vai ficar mais ou menos nessa posição. Eu coloquei as mãos para baixo para você apoiar. Para ficar mais fácil de fazer elevação pélvica. E a gente cai em cima e fazer respiração. Soltar o ar e o bar aqui em cima. Tá? Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha o peito alto, exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Vai soltando o ar e vai sentindo ativar o transverso. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. A gente vai subir na apneia. A apneia, abre as costelas e sobe um pouquinho o seu quadril. Tenta não perder o barco. Fica em cima. Inspirou, em cima. Exalou. Sustenta o seu quadril em cima, Lê. Sustenta. A gente vai fazer um trabalho de glúteo e posterior. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Se você não consegue sustentar muito tempo o quadril, desce. Faz a respiração embaixo. Inspira, puxando o ar no peito. Exala. Bloqueia a respiração, apneia. Abre as costelas. Mantém o quadril alto. Vai inspirar e na exalação vai descendo em blocos, desce a coluna. Por último, que chega no chão, é o quadril. Só mais uma vez. Vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Inspira. Puxa o ar no peito. Exala. Inspirou. Exalou. Bloqueia a apneia, abre as costelas, sobe o quadril devagar, para você não perder o vácuo. Segura um pouquinho. Um, dois, três. Puxa o ar pelo nariz, exala e mantém o quadril em cima. Sustenta. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Se você, inclusive, quiser aproximar mais os pés do quadril, para ficar mais fácil para você subir. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Como eu falei, a Ana de Sandra tem consciência corporal, para ela é mais fácil. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia a respiração, apneia, abre as costelas, sustenta. Sustenta, sustenta. Puxa o ar pelo nariz e na inalação vai descer com o entorno. Aí, puxa as pernas. Segura. Foi difícil ler esse, de subir até o pico. Então, gente, para ela que tem consciência corporal, foi mais difícil? Coloca o seu pé mais próximo do seu quadril, tá? Com a distância um pouquinho mais aberta que o seu quadril. Faça dessa forma. Se você não conseguir sustentar, lá em cima, né? Com a elevação pélvica, fazendo as três respirações em cima. Faz embaixo, faz o vácuo e tenta subir o vácuo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma relaxada nas suas costas aí. E até o próximo de LTF. Beijo. Tchau.